Vamos nesse vídeo ver como é que a gente pode fazer um trucamento, ou seja, a gente parar, a gente pausar, a gente arredondar, a gente finalizar um fatorial de um número em um determinado ponto. Isso daqui vai ser muito útil para a gente solucionar vários problemas, para a gente usar em equações e essa ideia aqui é importante você ter em mente para que a gente possa ter uma ideia mais expansível com relação ao fatorial. Então vamos pegar aqui um exemplo, a letra A, por exemplo. Se eu tiver o fatorial de 6, o fatorial de 6 a gente já sabe bem. Quanto é que vale o fatorial de 6? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então paramos aqui. Agora veja só, eu posso representar o fatorial de 6 dessa forma. Tudo bem, bem tranquilo. Mas também eu posso chegar e fazer assim, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial e parar por aqui. O que foi que eu fiz? Eu trunquei nessa parte. Eu cheguei aqui no 3 e disse eu não quero continuar. Eu vou deixar agora 3 no formato fatorial. Eu vou representar toda essa parte como se fosse o meu 3 fatorial. Posso fazer isso. Isso aqui é bem tranquilo, né? Então eu paro por aqui. Eu não preciso prosseguir com o meu resultado. Por que eu faço isso? Porque às vezes eu preciso cortar esse valor de 3 fatorial. Como por exemplo, se tivesse uma razão aqui, uma fração, e eu tivesse 3 fatorial no denominador, eu cortaria e não precisaria continuar o processo. Tá entendendo aí? Então é importante eu fazer esse truncamento por vezes. Vamos ver outro exemplo, a letra B aqui. Vamos supor que eu tenha 10 fatorial. Eu tenho 10 fatorial e eu posso chegar e dizer 10 vezes 9 fatorial. Isso aqui é tranquilamente a mesma coisa. Eu paro aqui no 9. Por quê? Porque pode ser mais conveniente eu ter um 9 fatorial. Bem como eu já disse aqui em cima, né? Posso estar dividindo por alguma coisa que também tem um 9 fatorial aqui embaixo. Eu corto e não preciso progredir com o meu cálculo. Não preciso ficar repetindo os números. Então essa ideia daqui é muito útil devido a isso. No próximo vídeo a gente vai fazer exercícios e vai ficar mais fácil de perceber. Mas aqui vamos generalizar então o nosso caso. A generalização dessa ideia de fatoriação, de fatorial. Eu tenho aqui o meu n fatorial. Isso aqui a gente já sabe que é dado por n vezes n menos 1 vezes n menos 2. E pronto. Vamos supor que eu queira parar por aqui. Então eu boto no fatorial. Olha aí. Isso aqui, essa fórmula, pode assustar muita gente. Tem gente que se assusta na matemática com coisas que não deve, né? Com um bicho que não existe, por exemplo. Veja que coisa aqui. Fácil de perceber. Isso aqui não tem nada de complicado. Eu tô pegando o quê? O n, né? Um número qualquer. Tirando o fatorial deles. Estou igualando ao processo do fatorial, que a gente já sabe bem como funciona. Sempre subtraindo 1. E estou truncando. Estou parando, né? Finalizando a minha operação quando eu chegar nesse termo. Eu não quero continuar. Esse termo já é suficiente por n motivos que depois você vai entender à medida que a gente for começar a aplicar aqui nos binômios de Newton. Então é importante você entender pelo menos essa ideia aqui do raciocínio, né? Que a gente pode chegar em um determinado ponto e dar essa parada, dar essa truncada. Tudo ok? Vamos ver outro exemplo para ir fixando tudo isso com bastante cuidado. Vamos aqui ao exemplo ABC, né? Agora o exemplo D. Vamos aqui. Eu tenho n mais 2 fatorial. Vamos truncar aqui quando a gente chegar no valor igual a n. Veja que curioso. Preste atenção agora. Então eu tenho n mais 2 fatorial. Isso daqui vai ser n mais 2. Tudo isso vezes n mais 2. Só que menos 1, né? Então vai ficar mais 1 vezes o n. Eu quero parar por aqui. Eu vou dizer, então, n fatorial. Eu não quero continuar. Atenção agora. Veja só. Esse n mais 2 eu começo repetindo naturalmente. Esse n mais 1 foi obtido por quê? n mais 2 menos 1. Veja a fórmula geral aqui. Então de 2 eu subtraio 1, fico com 1 aqui, que é n mais 1. Vezes o próximo número, que é n mais 1, subtraído de 1, fica só n. Porque eu corto 1 com menos 1, fica só n. Então eu paro por aqui. Quero parar aqui e posso finalizar a minha conta dessa forma. Então eu tenho isso aqui como se fosse uma igualdade. Isso no caso é uma igualdade válida. É uma igualdade universalmente válida na matemática. Veja que interessante. Como eu já disse, isso aqui vai nos ajudar a resolver problemas. Então, para finalizar, vamos à nossa letra E. O exemplo E. A gente tem aqui, por exemplo, n menos p fatorial. Isso daqui vai retornar para a gente o quê? n menos p vezes n menos p menos 1, que é da nossa fórmula. Bem tranquilo isso aqui. E eu poderia continuar fazendo assim. n menos p menos 2, n menos p menos 3 e assim vai. Mas eu não quero continuar. Eu quero truncar por aqui. Então eu boto o fatorial para finalizar a minha equação e manter estabelecida essa igualdade. Atenção. Se eu não colocar isso daqui, esse símbolo de fatorial, se eu simplesmente só colocar até aqui, sem colocar nada, essa igualdade não é mantida. Não é mantida. Ela só é mantida se eu colocar o símbolo do fatorial, que é a exclamação. Tudo certo? Está entendendo aí a relação? Então, muito cuidado com isso. No próximo vídeo a gente vai resolver algumas questões para consolidar esses conhecimentos. Até logo!